Bora pra análise sem spoilers do filme Veja Por Mim. E esse é o novo filme que é distribuído pela Paris Filmes que estreia agora dia 23 de junho nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam em todas as nossas redes sociais, os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Bom galera, e lembrem também de dar um like nesse vídeo e quero avisar vocês que vocês também podem ser membros apoiadores e ainda tem acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. E esse aqui é um filme de suspense, terror ali, com aquela pegada de invasão de casa e aqui uns bandidos, eles vão entrar, vão invadir numa casa pra tentar procurar ali um cofre que tá escondido. Só que nessa noite aqui, a Sophie, que ela tem uma deficiência visual ali, ela tá trabalhando nessa casa porque ela foi contratada pra cuidar de um gato ali, então ela se vê ali no meio dessa situação de repente, né? E mesmo sem a visão, ela vai ter que dar conta, vai ter que lidar daquela situação ali com os bandidos e ela vai ter a ajuda de um app chamado Veja Por Mim. E a ideia desse app é bem interessante, né? Porque nesse app, ela tem o aplicativo ali instalado no celular, ela aponta a câmera pra frente dela e por uma câmera ali, a pessoa do outro lado vai descrevendo pra ela o que que tá acontecendo ali na situação. E a personagem principal, ela não é totalmente boazinha, nem unidimensional, ela tem alguns comportamentos até meio questionáveis, assim, o que dá uma complexidade ali pra ela. E uma parada que eu gostei bastante nesse filme é que ele atualiza esse gênero de filme de invasão, que é um estilo que a gente gosta bastante. Agora pra 2022, com tecnologia e tal, e aqui a gente tem algo de diferente que é muito comum nesse tipo de filme, que é até aqueles personagens idiotas que fazem coisas idiotas. Aqui não. Aqui a gente tem uma personagem que sabe lidar bem com a situação. Que coisa que irrita é aquele tipo de filme que, caraca, como é que os personagens estão fazendo isso, né? E esse filme, justamente, ele traz alguns elementos, assim, mais clássicos de filmes de terror, mas ele traz os personagens mais ativos, assim, isso eu gostei bastante. É, o que acontece de ruim nas situações ali, normalmente, não é por uma decisão ruim ou idiota da personagem aqui, mas é pelo inevitável, então a gente fica muito tentando antecipar o que que ela vai fazer em cima daquilo ali, ainda mais porque ela tá numa situação de fragilidade e eles tão invadindo ali, então a gente fica meio na angústia sabendo que ela tá fazendo tudo que é possível dentro daquela situação, né? E eu sinto que esse filme aqui, ele segue uma fórmula e tal, mas ele é muito bem contado ali, ele não tem muita firula, não tem muitas invenções, assim, mas ele é muito interessante de acompanhar. É, o fato dela não ter a visão ali pra auxiliar, ela adiciona uma camada extra de tensão, que eu achei bem interessante na maneira como o filme trabalhou isso. E mesmo o filme incitando um pouco essa sensação de que a gente precisa proteger ela, que ela precisa ser protegida, ao mesmo tempo essa menina tá sempre protagonizando a ação, o que é muito interessante. É, a deficiência visual aqui, ela é tratada como parte de quem a Sophie é. O filme, ele não busca dramatizar muito por esse lado, mas lida com algo natural de quem realmente ela é. O filme acaba mostrando de forma real as dificuldades que ela tem e o que ela faz pra contornar tudo isso, pra ser mais independente e autônoma. É, além de o filme introduzir elementos modernos, como esse aplicativo Veja Por Mim, que a tecnologia agora, na verdade, faz parte de boa parte das pessoas atualmente, então eu acho que o filme trabalha muito bem esse elemento moderno também. E esse filme mostra também a tecnologia assistiva, que acaba ajudando muito pessoas com necessidades especiais que são específicas, assim, ajudam em alguma habilidade que a pessoa tenha essa dificuldade. Agora, outro elemento bem trabalhado aqui é a montagem, que ajuda ali, mesclando as cenas ali, mostrando bastante a fragilidade dela diante ali daquela situação e mostra como a casa que ela tá é imensa ali, cheia de quartos, e ela ali tá tão frágil ali, tão exposta com aqueles bandidos invadindo. A montagem faz um trabalho muito bom pra gente se sentir realmente naquela situação. E esse filme lembra muito também o Homem nas Trevas e Rush, A Morte e Ove, que são dois filmaços. É, o diretor aqui é o Randall Okita, ele buscou trazer bastante uma fórmula de invasão de casa aqui, que a gente já conhece bastante, que eu curto bastante, que tá bem presente nesses filmes, por exemplo, mas trazendo bastante esse elemento tecnológico e moderno, que eu acho que ele soube trabalhar bem. A gente comentou bastante sobre os pontos que a gente gostou aqui desse filme, mas ele também tem pontos negativos. Por exemplo, ele fica totalmente dentro do esperado, ele não surpreende e os vilões são absolutamente genéricos, sem expressividade, então essa parte é mais fraca. É, um filme que segue bastante uma fórmula, mas provavelmente a galera que curte esse estilo de filme vai gostar. Então a nossa nota pro filme Veja Por Mim é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho